A vítima tentou correr e deixou para trás essas sandálias. Mesmo assim, foi atingida e morreu. O crime aconteceu por volta da uma da madrugada, na rua Campo do Flamengo, no bairro de Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes. A polícia militar foi acionada e isolou a área. Os moradores não quiseram gravar a entrevista, mas disseram que a vítima não era conhecida no local. O homem estava sem identificação. A Força-Tarefa de Homicídios, o DHPP, realizou a perícia e encontrou projéteis de revólver calibre .38 e outros objetos no bolso da vítima. Verificamos que a vítima é desconhecida, a população local não conhece. Encontramos algumas características que podem indicar um crime cuja motivação é o desentendimento de grupo criminoso com drogas ilícitas. Nós encontramos uma capa de celular, encontramos dois carregadores de celular, encontramos uma chave e um papel de seda que é utilizado muito para o consumo de drogas. Possivelmente o aparelho celular foi subtraído, ou por terceiros, ou pelos criminosos que praticaram esse homicídio. Os moradores contaram que ouviram cerca de 10 disparos. A polícia identificou pelo menos sete perfurações no corpo. A vítima foi abordada pelos criminosos e ela foi lesionada por próstata de armada de fogo. Ela tentou empreender fuga, caindo no meio do percurso, conseguindo antes de se locomover e parando naquele local em que ela foi encontrada pelos peritos. Quantas perfurações, mais ou menos, e em quais regiões do corpo? Nós encontramos perfurações no crânio, no tórax, totalizando aproximadamente sete disparos que a atingiram. O corpo sem identificação foi recolhido para o IML. O DHPP investiga o caso a fim de descobrir a autoria do crime.